Oi, pessoal! Seja todos muito bem-vindos aqui no canal. Eu sou o Matheus Master, mais conhecido também como o Guri do Crochê. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer essa linda capa de almofada estrela, tá? Foi o nome que eu dei pra ela. Olha só que lindinha que fica aqui, tá? Na parte de trás também, olha como que fica, tá? Então, pra você que tá chegando por aqui agora, eu te convido a se inscrever aqui no canal, tá bom? Pra que você possa conhecer todos os meus trabalhos, ative o sininho na opção todas, porque assim você vai receber notificações de todas as videoaulas que eu posto aqui, tá bom? Também deixa o seu like, que dessa forma você ajuda bastante o canal e mais pessoas possam conhecer aqui os meus trabalhos. Bom, pra confeccionar aqui a minha capa, eu usei aqui o barbante Olinda, número 6, tá? Esse aqui é o amarelo. Usei aqui 350 gramas pra confeccionar a minha capa de almofada. Bom, precisei aqui de 350 gramas do barbante Olinda, tá? Ó, número 6. Você pode também fazer no número 4, se desejar, ou número 8. Basta trabalhar com as medidas, tá bom? Medindo aí na sua capa. Também na videoaula eu ensino a você a ter uma base de medidas, que caso você pegar um encomendo, eu ensino você a tirar a medida pra que você possa fazer no tamanho que você desejar, tá bom? Então, por isso você pode usar tanto o 8, o 6 ou o 4, se desejar. Tem gente que gosta do trabalho no fio 4 pra ficar um pouquinho mais delicada. E já tem gente que já prefere no fio 8 pra ficar mais rústico, tá bom? Aqui eu fiz no fio 6, que eu gosto bastante, tá bom? Então, bora lá pra nossa... Bom, pessoal, aqui com o meu fio aqui eu vou fazer aqui correntinhas, tá? Vou fazer aqui uma laçadinha inicial. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas pra fazer o meu anelzinho. Agora, eu vou vir aqui, ó, na primeira correntinha, onde eu iniciei, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou vir aqui dentro do anelzinho e vou fazer um ponto baixo, ó. Fiz um ponto baixo, eu vou vir novamente fazer um ponto baixo. Fico com dois. Agora, eu vou contar, tá? Dois, ó. Três pontos baixos. Quatro pontos baixos. Cinco pontos baixos. Daí, eu vou dando uma apertadinha neles pra poder caber todos os pontos, tá? Vou ajeitando eles aqui, ó, pra poder caber todos os pontos. São 16. Então, fiz cinco, ó. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dou uma apertadinha aqui. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Quinze. E dezesseis, ó. Fiz aqui um total de dezesseis pontos nessa argolinha. Agora, eu vou vir aqui, ó, no ponto baixo e vou prender com um ponto baixo em cima dele. Introduzo aqui e faço um ponto baixíssimo, na verdade, tá? Fiz um ponto baixíssimo. Essa laçadinha aqui eu já posso cortar ela pra não ficar misturando aqui, ó. Porque eu já rematei ela por dentro. Ó. Agora, aqui, eu vou subir um ponto alto, que é três correntinhas equivalente a um ponto alto, ó. Três correntinhas, ó. Equivalente a um ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha pra virar. Laço o fio, vou no próximo espacinho aqui e vou fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto, eu faço uma correntinha de separação. Laço o fio, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação e no próximo ponto eu faço um ponto alto. Uma correntinha de separação e no próximo ponto eu faço um ponto alto. Então, vou fazer assim por toda a volta, tá? Uma correntinha de separação e um ponto sempre no próximo ponto, sem pular ponto, tá bom? Vou ficar com um total de dezesseis pontos altos aqui, separado por uma correntinha de separação, tá? Vou fazer aqui e já volto. Olha, eu tenho aqui um total de dezesseis pontos altos separado por uma correntinha de separação. Sempre uma correntinha entre eles. E pra fechar, vou fazer uma correntinha. Vou contar aqui, uma, duas, três. Na terceira correntinha de base aqui, vou prender com um ponto baixíssimo. Daí, eu vou caminhar pra dentro desse espacinho aqui, só que eu vou pegar na argolinha. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui nela. Assim. É como se eu estivesse caminhando pra frente um pouquinho mais. Agora aqui eu vou subir. Uma, duas e três. Só três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Laço o fio. Vou voltar aqui dentro aqui e vou fazer mais dois pontos altos. Um ponto alto. Dois pontos altos, só. Agora eu vou vir aqui, ó. Dentro desse espacinho aqui e vou prender com um ponto baixo. Assim. Tá? Por cima. Agora eu laço o fio e vou vir aqui no próximo espacinho de base aqui, ó. E vou fazer três pontos. Um. Três pontos altos. Dois. Três pontos altos. Ó. Faço duas correntinhas de separação. Dou uma apertadinha aqui, ó. Pra caber mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Vou vir aqui, ó. No próximo espacinho de uma correntinha e vou prender com um ponto baixo. Assim, eu vou ficar com esse lequinho aqui. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Aqui ele tá, tá um lequinho aqui, como vocês podem ver, e aqui ele tá inacabado. Quando eu chegar aqui, eu vou terminar de fechar ele, tá bom? Bom, agora aqui eu vou laçar o fio, vou vir no próximo espacinho, vou fazer três pontos altos, ó. Um. Dois. E três. Duas correntinhas. Laço o fio, dou uma apertadinha aqui e volto aqui dentro aqui e vou fazer três pontos altos. Laço um. Dois. E três. Ó. Vou lá no próximo espacinho de base e prendo com um ponto baixo. Laço o fio, vou no próximo espacinho de base e repito a mesma coisa. Três pontos altos, ó. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos dentro do mesmo espacinho de base, tá bom? E assim eu vou intercalando. Vou fazer toda a voltinha, quando chegar aqui eu volto com vocês. Ó, dei uma adiantadinha, ó. Fiz toda a voltinha. Fica com essa florzinha aqui. Ó, chegou aqui no final, estou aqui no leque, ó. Aí, sobra esse espacinho. Vou vir aqui dentro dele e vou prender aqui com um ponto baixo, ó. Fechou aqui com um ponto baixo. Vou laçar o fio. Daí, eu vou vir aqui, ó. Dentro desse espacinho onde está inacabado o meu lequinho. E aqui eu vou fazer. Um ponto alto. Dois. Ó. E três. Três pontos altos aqui também. Assim. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou laçar o fio. Vou contar aqui, ó. Uma, duas, três. Na terceira correntinha aqui. E eu vou fazer um meio ponto alto, ó. Puxa. Agora, eu tiro tudo junto, essas laçadinhas aqui, pra ficar um meio ponto alto assim, ó. Tá? Agora, aqui eu vou fazer... Uma correntinha. Duas e três correntinhas. Laço o fio. Vou vir aqui dentro, novamente. E aqui eu vou fazer mais dois pontos. Um. E dois. Assim, ó. Vou ficar, novamente, com um leque inacabado aqui. Tá bom? Agora, aqui eu vou fazer quatro correntinhas. Uma. Duas. Três. E quatro. Vou lá no próximo lequinho, dentro dessas correntinhas aqui, eu vou prender com um ponto baixo. Assim. Faço quatro correntinhas. Uma. Duas. Três. E quatro. Laço o fio, venho aqui dentro desse lequinho. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Ó. Dois. Três pontos altos. Ó. Faço uma, duas correntinhas. Aí, eu volto aqui dentro, novamente, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Dois pontos altos. Dentro, novamente, mais um ponto alto. Fiquei com três. Daí, fica um lequinho em cima do leque. Tá vendo? Essa daqui é a viradinha do nosso trabalho. Pra ficar quadradinho. Agora, eu faço quatro correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Vou vir aqui, ó. No próximo espacinho do leque. E prendo com um ponto baixo. Uma. Duas. Três. Três. E quatro. Laço o fio. Vou lá dentro do próximo lequinho. E vou fazer um ponto alto. Pra prender. E repito mais dois. Ficando com três. Duas correntinhas. E aqui dentro, novamente, eu faço um ponto alto. Dois. E três. Ó. Ficando assim. Quatro correntinhas. Uma. Duas. Três. E quatro. Vem aqui dentro desse espacinho. E faço um ponto baixo. Ó. Nota que a gente tá ficando aqui. Quadradinho. Tá vendo? Agora aqui, eu vou fazer quatro correntinhas. Prender com um leque. Quatro correntinhas. Faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. E aí, eu volto com vocês pra fechar. Ó, dei uma adiantadinha, tá vendo? Como eu ensinei pra vocês. Agora aqui, eu vou vir aqui dentro. Fiz as quatro correntinhas. Vou vir aqui dentro aqui e vou fazer. Um ponto alto. Dois. E três. Vou fazer uma correntinha. Laço o fio. Vou contar aqui. Um, dois, três. Na terceira aqui, eu vou fazer aqui. Um meio ponto alto. Tiro tudo junto. Ao invés de tirar de duas em duas. Tá bom? Subo aqui. Uma. Duas. Três. Pra dar a altura de um ponto alto. Vou voltar aqui dentro novamente. E vou prender com um ponto alto. Assim. Agora, eu vou laçar o fio. Vou vir no próximo ponto aqui, nas correntinhas, ó. E aqui, eu vou fazer um ponto alto. Laço o fio. Eu, no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Laço o fio. Venho aqui no próximo ponto. E vou fazer um ponto alto. Agora, aqui eu tenho quatro correntinhas. Aqui nessas correntinhas, vou fazer quatro pontos altos nela. Posso abraçar. Se você preferir, você pode pegar na correntinha. Vou fazer aqui quatro pontos. Um. Dois. Três. E quatro. Fiz aqui quatro pontos. Laço o fio, venho aqui nesse ponto baixo. E aqui, eu vou fazer um ponto alto em cima. Agora, aqui eu tenho as quatro correntinhas. Vou fazer um ponto alto. Quatro. Dois. Três. E quatro. Laço o fio. Agora, eu vou fazer aqui um ponto alto pra cada ponto de baixo. Tenho três aqui, ó. Venho no primeiro. Faço um ponto alto. No segundo, eu faço um ponto alto. No terceiro, eu faço um ponto alto. Ó, ficou assim. Agora, laço o fio, venho dentro do espacinho, que é a viradinha do nosso trabalho. Todos eles são feitos do mesmo jeito. Então, eu venho aqui dentro aqui e vou fazer um ponto alto. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Volto aqui dentro novamente e faço um ponto alto. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Agora, aqui na lateral, eu inicio novamente fazendo um ponto pra cada pontinho de baixo. Então, vai ser feito desse jeito aqui, ó. Todas as viradinhas é feito desse jeito. Dois pontos, duas correntinhas e dois pontos dentro do espacinho. A lateral é feito um ponto pra cada pontinho de baixo. Aqui nós temos quatro correntinhas. Vamos colocar quatro pontos altos. E em cima desse ponto baixo, nós faz um ponto alto e quatro pontos altos dentro da correntinha. Do mesmo jeito que a gente fez aqui. Vou fazer toda a volta do meu trabalho. Chego aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Bom, pessoal, fiz toda a voltinha do meu trabalho, ó, com pontos altos, duas correntinhas de separação. Agora, eu vou vir aqui dentro desse espacinho aqui, ó, onde eu fiz três correntinhas e um ponto alto, né? Aí, eu venho aqui dentro dessa uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Ó, um ponto alto. E eu volto aqui dentro novamente, eu vou fazer novamente um ponto alto, ó, um ponto alto. Bom, agora eu faço uma correntinha e nós vamos fechar a carreira. Eu vou laçar o fio, vou contar uma, duas, três, na terceira correntinha de base, eu vou fechar com meio ponto alto, ó. Puxo o fio e vou tirar todas essas três laçadinhas juntos, ó, tudo junto. Ó, meio ponto alto, tá vendo? Agora, eu subo uma, duas, três correntinhas de separação, volto aqui dentro do mesmo espacinho e vou fazer um ponto alto. Ficou assim, com dois pontos aqui dentro. Agora, eu faço uma correntinha, vou pular um ponto de base, no segundo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha de separação por um ponto de base, no próximo eu faço um ponto alto. Uma correntinha de separação por um ponto de base, no próximo eu faço um ponto alto. E assim, eu vou fazer... Até chegar aqui, pra virar com vocês, tá? Ó, tem uma adiantadinha, fazendo uma correntinha de separação, um ponto alto e pulando sempre um ponto de base, ó. Tá? Quando faz a correntinha, pula um ponto de base e um ponto alto. Chegou no finalzinho, vai bater certinho, ó. Você vai fazer uma correntinha, vai pular um ponto de base e aqui dentro desse espacinho aqui, você vai fazer um ponto alto, ó. Aí, você volta aqui dentro novamente, vai fazer um ponto alto, ficou com dois. Faz uma, duas correntinhas e vai fazer novamente mais dois pontos aqui dentro pra fazer a viradinha do trabalho, ó. Um ponto alto e dois pontos altos. Uma correntinha, você vai pular um ponto de base e no próximo você vai fazer um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, ó, e aqui nós vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, vou pular um ponto de base e no próximo eu faço um ponto alto. Bem facinho, né? Então, todas as viradinhas você vai fazer desse jeito aqui. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos aqui dentro, tá bom? E aí, você já inicia aqui pulando um ponto de base, prendendo no segundo e vai fazer toda a volta, tá? Todas as viradinhas do mesmo jeito. Bom, pessoal, dei uma adiantadinha, fiz toda a voltinha, ó. Sempre pulando um ponto de base, uma correntinha, tá vendo? Ó, aqui a viradinha, dois pontos, duas correntinhas e dois pontos, ó. Pula com a correntinha, pula um ponto de base, faz um ponto alto, ó. Do mesmo jeito, tá vendo? Ó, chegou aqui no final. Chegou no final, você vai fazer, ó. Sobra com um ponto, tá vendo? Faz uma correntinha, laça o fio e vem aqui dentro do espacinho onde você iniciou com dois pontos, ó. Aí, você vem aqui dentro e vai fechar, vai fazer um ponto alto e dois pontos altos. Ó, faz uma correntinha de separação, pula um, dois, três, ó. Na terceira aqui, você vai prender com meio ponto. Assim, sobe três correntinhas, volta aqui dentro e faça um ponto alto. Ó, agora, nós vamos repetir essa carreira aqui, ó, tudo em pontos altos. Aí, você vai vir aqui, laça o fio, ó, vem aqui em cima da terceira correntinha e vai fazer um ponto alto. Aqui, você tem um ponto alto, vai fazer um ponto alto em cima dele também. Aqui, tem uma correntinha, eu faço um ponto alto em cima dele também. Aqui, eu tenho um ponto alto, faço um ponto alto. Dentro da correntinha, eu faço um ponto alto. Em cima do ponto, eu faço um ponto alto. Ó, dentro da correntinha, faço um ponto alto. Aqui, eu tenho um ponto, eu faço um ponto alto em cima, tá vendo? E assim, eu vou fazer, ó, até chegar na viradinha do trabalho pra ensinar pra vocês, tá? Olha, deu uma adiantadinha aqui até chegar na viradinha pra fazer com vocês. Aqui, nós vamos vir aqui dentro, ó, fiz o último ponto aqui, né? Venho aqui dentro aqui, eu vou fazer um ponto alto. Ó, dois. Faço duas correntinhas e volto aqui dentro e faço, ó. Um ponto alto, dois. Aí, agora, tem a lateral. Na lateral, nós vamos fazer aqui no primeiro ponto, eu faço um ponto alto. No segundo, eu faço um ponto alto. Dentro da correntinha, eu faço um ponto alto. E em cima do ponto, eu faço um ponto alto. E assim, eu vou fazer toda a voltinha do meu trabalho, fazendo desse jeito a viradinha, tá bom? Ó, ponto pra cada ponto de base. Viradinha, dois pontos, duas correntinhas, dois pontos, tá? Repete em todas elas. Vou fazer até chegar no final e já volto. Olha, final da minha carreira. Agora, eu venho aqui dentro aqui, eu vou fazer um ponto alto. Dois. Faço uma correntinha, conto um, dois, três. E fecho com meio ponto alto, ó. Faço uma, duas, três. Venho aqui dentro aqui, faço um ponto alto. Ó, agora, nós vamos intercalar. Aqui, eu fiz uma de pontos altos, uma de pontos vazados. Uma com pontos altos, e agora, nós vamos fazer com pontos vazados. Então, aqui, ó, o início é sempre do mesmo jeito. Aí, você vai fazer uma correntinha, ó. Pula um ponto de base. No segundo, você faz um ponto alto, ó. Faz uma correntinha, ó. Pula um ponto de base, no próximo, você faz um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto de base, e você faz, novamente, um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto de base, no próximo, passa um ponto alto. Tá vendo? Pra fazer aqui, as viradinhas sempre do mesmo jeito, ó. Tanto na carreira de pontos fechado, tá? Quanto na carreira de pontos vazados, tá? Note que a gente coloca dois pontos, duas correntinhas e dois pontos, tá? Na carreira de pontos vazados, o que você tem que fazer é fazer uma correntinha, pular um ponto de base, e no próximo, já iniciar com um ponto alto. Aí, você intercala aqui, ó, pulando um ponto de base, tá vendo? Na carreira de pontos altos, você faz dois pontos, duas correntinhas, dois pontos. E no primeiro, você já inicia com um ponto alto, ao invés de colocar a correntinha, tá vendo? E assim, você vai fechando todos os pontos, tá? Então, assim, ó, aqui eu vou fazer, fiz com vocês aqui, e aí, eu vou dar uma adiantada aqui no meu trabalho, vou fazer um total de 17, contando a partir dessa daqui, tá? Só que, essas 17 carreiras, a medida é pra minha capa de almofar, tá bom? Então, você vai fazer de acordo com a sua. Bem, pessoal, dei uma adiantadinha aqui nas minhas carreiras, olha. Eu fiz aqui um total de 17 carreirinhas, olha, contando a partir, olha, eu tenho a minha estrela, contando a partir da nossa primeira carreira em pontos altos, ó. Contando uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis e dezessete. Tá bom? Fiz um total de 17 carreirinhas, tá? Olha, vou deixar uma dica pra vocês aqui. Ó, quando você pegar a encomenda, você vai perguntar pra sua cliente quantos que é a medida da almofada dela, tá bom? Você vai perguntar pra ela qual que é a medida da almofada. Ela vai falar 40 centímetros, porque a minha aqui é 40 centímetros. Como que você vai medir? Você vai medir, ao invés de você medir assim, ó, tá? Medir assim, batendo essa, não dá pra mostrar tudo aqui, mas vou tentar mostrar pra vocês, ó. Aqui, se você medir aqui, vai dar, ó... Vai dar aqui 58 centímetros, né? Não seria assim que você mede, tá bom? Essa capa aqui, você tem que medir ela assim, ó. Aí, você vai conseguir fazer a sua capa sem precisar da almofada, tá bom? Você vai medir esses dois bicos aqui, ó. Tá bom? Lequinho, vai medir lequinho com lequinho, tá bom? Dessa jeito aqui, ó. Então, aqui, se eu medir aqui, se a almofada tem lá 40 centímetros, ela pode medir lá, normal. O quadradinho mesmo, tá? Aqui, ó, você tem que fazer uma base aqui de 80 centímetros, ó. Tem que pegar aqui 80 centímetros. Tá bom? Daí, você faz essa medida bico com bico, ó. Bico com bico aqui, ó. Deixa eu medir aqui pra vocês verem, ó. 40 centímetros, tá vendo? Ó, dobrei no meio aqui, ó. Ó, 40 centímetros. Então, que fica a dica pra você aí, tá bom? Aqui, eu tô trabalhando com a minha capa, com a minha almofada, na verdade, aqui. Então, eu vou trabalhando e fazendo todas as medidas direto na almofada. Se caso você não tenha almofada, você faz essas medidas aí que vai dar certo. Pra você entregar pra sua cliente, tá bom? Então, precisou de maior, então, você vai medir bico com bico. Precisou de menor, bico com bico, tá bom? Agora, nós vamos finalizar aqui a nossa carreira e partir pra união. Olha, então, aqui, ó. Finalizando aqui minha última carreira, um total de 17 carreirinhas, tá? Aqui, eu vou vir aqui, nós vamos fechar junto aqui, ó. Aqui, eu faço um ponto alto, ó. Chegou aqui dentro da correntinha. Então, aqui, eu vou fazer um ponto alto, dois pontos altos. Como é a minha última carreira, eu posso fazer duas correntinhas, ao invés de fazer um e fechar com meio ponto alto, né? Ó, fiz duas correntinhas, conta aqui, uma, duas e três. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, assim. Fechei com um ponto baixíssimo, dou uma alongadinha no fio. E vou arrematar esse fio. Daí, eu vou vir aqui, ó. Tem a correntinha que eu prendi e tem um ponto a seguir. No ponto alto a seguir, introduz a agulha por trás do fio, ó. Puxo esse fio na parte de trás, assim. E aí, eu viro o meu trabalho aqui, ó. E aqui, nós vamos amarrar eles. Mas, pra amarrar, nós precisamos dividir esse fio em dois. São fio de seis perninhas, ó. Dividi duas, uma pra cada lado, assim. Agora, nós precisamos separar aí de local. Vem aqui em qualquer ponto, ó. Introduz a agulha e vou separar aí de local pra poder amarrar. Tá bom? Em qualquer laçadinha dessa, já dá pra fazer. Aí, a gente vai agora amarrar. Vou dar um nozinho. Vou dar mais um nozinho aqui, ó. Aqui, ó. Sempre guiado pela agulha de tapeceiro aqui, ó. Auxiliando a gente. Eu vou guiar esse ponto aqui, um pouco pra baixo aqui, pra poder arrematar ele dentro dos pontos, tá, ó. Assim. E agora, eu vou voltar aqui dentro dos pontos aqui, porque é uma carreirinha de pontos altos. Então, posso esconder aqui. Assim, ó. Tá? Eu vou passando a agulha dentro dos pontos pra já arrematar o meu fio. Tá bom? Aí, eu corto essa sobrinha de barbante. E aqui está a nossa base pronta. Agora, nós vamos fazer a união aqui. Vamos precisar agora de trabalhar com marcadores, tá bom? Vou usar aqui alguns marcadores pra poder marcar toda a minha base e pra facilitar todo o meu trabalho. Ó, pra quem tá fazendo a mesma medida aqui, ou então, facilita bastante. Você vai ter que contar aqui, ó. De um lequinho no outro, tá? Você vai ter que contar quantos pontos tem aqui, tá? Pra quem tá fazendo a mesma medida que nós temos aqui, 83 pontos aqui. Tá bom? O que que a gente tem que fazer? Dividir o meio. Ó, então, aqui com o marcador, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que contar aqui 42 e marcar. Tá bom? Porque vai ficar 41 pra cada lado, tá? Você conta a partir daqui do início, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Até dar 42 e aí você marca. Pronto. Contei 42. Fiz a minha primeira marcação. Ainda na mesma lateral, você vai contar um total aí de 18 pontos. Conta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito. Aí, você vai marcar. Tá? Vai ter duas marcações. Uma com 18 e uma com 42. Tá bom? Nessa lateral. Na outra lateral, você vai fazer a mesma coisa. Em todas as quatro laterais, do mesmo jeito. Vai contar 42 e marcar. Pronto. Marquei no 42. Aqui eu conto novamente 18 pontos e marco no número 18. Ó. Marquei o número 18. E nas outras laterais, do mesmo jeito. Você vai dividir, vai marcar com 42 e outra com 18. Na outra lateral, do mesmo jeito. Tá bom? Vou fazer aqui e já volto. Bom, pessoal. Fiz toda a minha marcação. Todas elas marcadas. As quatro laterais tá tudo marcada. Tá? Depois que a gente faz isso, a gente vai virar o lado avesso da peça aqui pra cima, assim, ó. Daqui do lado avesso pra cima. Você vai pegar essa ponta e vai trazer ela aqui. Vai pegar essa outra ponta e trazer junto com ela aqui. Tá bom? Assim. Agora, eu vou pegar essa ponta e trazer ela aqui. Vou pegar a minha outra ponta e trazer ela aqui. E assim, a gente fechou aqui o formato da nossa capa. Tá bom? Pra gente fazer a costura. E aqui, com o marcadorzinho ou com um pedacinho de barbante, eu vou prender ela aqui só pra ficar, manter o formato aqui pra vocês me acompanhar melhor, tá? Eu vou prender todos os pontos juntos aqui, assim. Ó, prendi todas as quatro laterais, os quatro bicos, tudo junto, pra que mantenha a nossa capa no local. Ó, que gracinha que já fica aqui a nossa capa. Tá bom? E agora, nós vamos fazer a costura, tá? Aqui, ó. Nós pode puxar o biquinho aqui, assim. Ó, nós vamos costurar aqui agora. Puxei o fio. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou puxar aqui, vou fazer uma correntinha, ó. Fiz uma correntinha, eu vou deixar esse fio aqui pra dentro. E agora, a gente vai puxar do lado direito e do lado esquerdo. Do lado direito e do lado esquerdo. Essa vai ser a nossa sequência, tá bom? Vou vir aqui, ó, no próximo ponto a seguir, tem duas laçadinhas, ó. Tem uma e duas. Vou pegar de dentro, tá bom? Aqui fica lá pra baixo. Introduz a agulha, ó. Aí, eu vou vir no ponto de cá, ó. Tá? Ao invés de pegar a que tá virada pra mim, eu vou pegar do lado de dentro também. Ó, e vou puxar aqui fazendo um ponto baixíssimo, assim, ó. Um ponto baixíssimo, tá bom? Vou lá do lado direito, ó. Pega a laçadinha de baixo, ó. Assim. E venho aqui, ó, no outro ponto do lado de cá. Introduz a agulha também. E aí, eu vou deixar esse ponto lá pra baixo pra não ficar misturo. Pego o fio, ó, e puxo aqui com um ponto baixíssimo também, ó. Vou lá do meu lado direito, pego a laçadinha de baixo do fio, ó, tá? E venho aqui do lado esquerdo, pego a laçadinha de baixo também, ó. E faço um ponto baixíssimo. Vou lá do lado esquerdo, ó. Pego uma laçadinha de baixo, e venho aqui do lado direito da peça, e no próximo ponto eu pego a laçadinha de baixo também. E agora, eu puxo aqui um ponto baixíssimo, ó. Vou lá do lado esquerdo, pego uma laçadinha, venho aqui do lado, ó, do lado direito, na verdade, agora eu venho do lado esquerdo. Tô confundindo aqui, ó, vai ficando assim, tá vendo, ó? Do lado esquerdo, puxo a laçadinha de baixo, do lado direito, puxo a laçadinha de baixo. Tiro tudo. Ó, vou lá do lado esquerdo, pego a laçadinha, tem duas laçadinhas, gente, ó, a primeira e a segunda. Pego ela, ó, venho aqui, ó, do lado esquerdo, tem a de cima, vou lá de baixo. Ó, nota que o meu fio sempre fica aqui, ó, na parte de baixo, ó, e sempre vai guiando aqui abaixo do meu trabalho, ó, tá vendo? Então, aqui, ó, vou lá do lado esquerdo, no próximo ponto, pego a laçadinha de baixo, venho aqui do lado esquerdo, ó, e puxo o ponto baixíssimo. Puxo aqui, e venho aqui também, ó, no ponto do lado direito. Pego a laçadinha de baixo, no ponto do lado esquerdo, pego a laçadinha de baixo, agora tiro aqui um ponto baixo. Do lado esquerdo, do lado direito, tiro tudo. Do lado esquerdo, do lado direito, tiro tudo. Ó, do lado esquerdo... Do lado esquerdo, do lado direito e do lado esquerdo, eu tô confundindo tudo aqui. Do lado direito e do lado esquerdo. Do lado direito, do lado esquerdo. Tá vendo? E vai fazendo a costura, ó. Você vai pegar sempre a laçadinha de baixo, essa daqui, ó, tem duas, tá vendo? No ponto alto. Tem a do lado de baixo e a do lado de cima, que tá virado pra mim, vou pegar sempre a de baixo. Dos dois lados, de lá e de cá, ó, vou pegar sempre a de baixo. Primeiro eu pego as duas na agulha e depois eu puxo o fio, ó. Ó, pega de cá e vou unir cá de cá, agora eu puxo o fio. Ó. Tá vendo? Tá bem facinho de fazer essa união, muito fácil. Muito fácil mesmo, melhor do que com agulha de tapeceiro, pra fazer a união aqui, ó. Ó, chegou aqui, tá vendo? O número 17, né? Tá marcado no número 18. O número 18 eu vou amarrar, então, só vou caminhar até o 17. Aqui, ó, chegou no número de ponto de 17, eu vou fazer uma correntinha, ó. Vou dar uma alongada no fio, de um tamanho bom aí, pra arrematar com agulha de tapeceiro, tá? Daí, eu vou vir aqui, vou cortar esse fio. Cortei o fio, vou terminar de puxar assim, ó. E agora, nós vamos dividir esse fio em dois. São seis perninhas, divido três pra cada lado, ó. Três pra lá e três pra cá, assim. Agora, eu puxo aqui, assim, ó, dividindo os dois, ó. E aqui, agora, eu vou tirar esse, retirar esse ponto aqui no número 18, tá aqui, ó. E no número 18, eu vou vir aqui, ó, embaixo. Tem os dois pontos, tem esse e esse. Eu vou pegar o de baixo e vou puxar esse fio aqui, assim, ó. Tá? Vou vir aqui do outro lado também, ó, tem a perninha de baixo, vou puxar o outro fio de cá também, no número 18, tá? Daí, eu vou juntar os dois, vou amarrar os dois. De cá, ó. E dou mais uma laçadinha. Assim. Ó. Agora, introduz a minha agulha aqui, tá bom? Eu vou retirar aqui só pra fazer, esconder com vocês o fio, vocês verem como que eu escondo, tá bom? Mas eu, depois eu coloco de novo pra fazer todas as minhas união. De cá, de cá e de cá. Tá? Introduzir aqui, ó, vou virar ele do avesso aqui, ó. E aqui, eu vou pegando um fio, vou guiando aqui, ó, fazendo tipo uma costura. Aqui a mão, ó. Assim. Nos pontos, ó, pega aqui um pontinho, ó. Qualquer fiozinho aqui, eu vou guiando aqui sobre onde eu fiz toda a união das peças, ó. Assim. E assim, vou fazer uma costurinha rápida aqui. Assim, tá vendo? Agora, eu já posso cortar essa sobrinha de fio. E esse fio que tá aqui, que a gente iniciou, eu faço do mesmo jeito. Eu introduzo aqui na minha agulha. Ó. E vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui, vou trabalhar aqui, ó. Não dá pra errar, porque aqui é a nossa união, ó. Mas você pode esconder do seu jeito, tá? Que eu só deixo uma dica pra vocês de como eu faço. Mas você... Às vezes tem uma técnica... Uma tequinha... Técnica... Quase não sai técnica. Até melhor do que a minha aí pra fazer, ó. Tá vendo? Fiz isso aqui. Posso cortar a sobrinha. Agora, eu vou virar do lado direito da peça pra vocês verem a costura. Tá bom? Como que ficou a união aqui da peça, ó. E aí, gente, ficou assim, ó. Ó. Ficou muito bom. Vendo, ó. Essa daqui é a nossa união. Então, vou fazer isso aqui, gente. Nas quatro laterais. Vou finalizar aqui e já volto com vocês. Bom, pessoal, agora com o fio, vou vir aqui e vou fazer algumas correntinhas. Vou fazer aqui, ó. A laçadinha inicial. Ó. E vou fazer aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Vou fazer aqui um total de quarenta e cinco correntinhas e já volto com vocês. Ó. Fiz aqui um total de quarenta e cinco correntinhas, tá? Agora, eu pego aqui a minha capa. Ó. Tá aqui a minha capa. Eu finalizei as quatro laterais das costuras. Como eu já ensinei pra vocês. Do mesmo jeito eu fiz em todas. Tá vendo? Tá nas quatro laterais. E assim, ficou aqui essa entradinha pra colocar a nossa almofada aqui. Tá bom? Nesse buraco aqui que a gente vai colocar. Tá? Agora, a gente vai fazer o botão. Né? Só que ao invés de pregar botão, a gente vai usar as correntinhas. Aqui tem quarenta e cinco. Você vai vir aqui, ó. Sem... Deixa eu pôr assim pra vocês visualizar melhor. Ó. Vai pegar um desses bico. Eu vou pegar o bico que eu vim arrematando. Tá? E aí, ó. Quarenta e cinco. Aí, eu vou vir aqui, ó. Dentro. Sem tirar. Sem cortar as quarenta e cinco. Sem fazer nada. Só vem aqui e faço um ponto baixo aqui, ó. Tá? Aí, fica quarenta e cinco pra cá. E agora, eu faço quarenta e cinco correntinhas aqui também, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete. Ó. Fiz aqui um total de quarenta e cinco. Dou uma alongadinha no meu fio. E vou arrematar também esse fio, ó. Agora, eu dou uma puxadinha aqui pra poder prender, ó. Tá? Puxa assim que vai ficar bem preso. Daqui também eu posso puxar. E esse fio eu vou tá arrematando as pontinhas deles. Ó. Deixa aqui um pontinho assim pra não correr risco de desmanchar. Ó. Agora, nós vamos vir aqui. Eu vou até ensinar vocês como que faz pra poder amarrar. Agora, aqui, eu vou ensinar vocês como que faz pra amarrar. Você vai abrir aqui, ó. Vai colocar a sua almofada aqui dentro. Tá? E vai fazer isso aqui, ó. Fechar ela. Você vai pegar essas duas lacinhas e vai passar dentro dessa daqui, ó. Ó. Passar as duas aqui dentro. Assim. Tá bom? Agora, você vai puxar uma pra cada lado. E vai pegar essa daqui, ó. Passar aqui. E vai pegar essa daqui e vai passar aqui. Assim. Tá bom? Ó. E aí, você vai dar o nózinho aqui, ó. Assim. E agora, eu vou fazer o nó borboleta. Ó. Prontinho. Aí, você amarra desse jeito. E tá pronta a nossa capa de almofada. Bom, pessoal. Então, é isso. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Tá? Na nossa capa de almofada estrela. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Deixa aquele like pra fortalecer o canal. Pra que mais pessoas possam conhecer aqui os meus trabalhos. Tá? Pra você que não é inscrito aqui no canal. Te convido a se inscrever. Pra que você possa conhecer todos os trabalhos que eu posto por aqui. Tá bom? Pra que você possa receber todas as notificações. Você ativa o sininho na opção todas. Tá bom? Que assim você ativa as notificações. E você vai receber todas as notificações. De todas as aulas que eu posto aqui no canal. Tá bom? Então, foi isso. Fiquem todos com Deus. Um beijo. E até a próxima videoaula.